Música Muito boa tarde Minas Gerais, muito boa tarde a você meu querido amigo, pelo prazer enorme que você me dá com a sua companhia E a senhora minha querida amiga, muito prazer, muito obrigado pelo carinho que você me proporciona com a sua audiência Você que estava assistindo aqui ao Alterosa Esporte, segue comigo agora com o Alterosa Alerta e as principais notícias do dia Vamos fazer isso Gabriela, se porventura surgir alguma informação sobre a questão de técnico no Atlético A gente convoca o Leopoldo correndo pra poder ele noticiar aqui pra gente, porque a informação não para Notícia aqui com notícia não se brinca, o Alterosa Alerta agora está à disposição de vocês pra essa informação também Trabalhar, vamos direto! No programa de hoje você que está em casa vai ver que a polícia estourou uma casa de jogos de azar aqui na capital Quase 20 máquinas caça-níqueis foram apreendidas e duas pessoas acabaram indo pro xadrez E esse é um assunto que chama muita atenção da gente aqui, porque países da América do Sul, todos os Estados Unidos quem conhece, né? A Europa, casa de apostas, os países desenvolvidos tem na linha de trabalho dos jogos, não vou chamar de jogo de azar não Mas tem na linha de trabalho dos jogos uma forma de faturamento Por que que só aqui no Brasil que vamos tratar isso como uma contravenção penal? Acho que está mais do que na hora, apesar de saber que o projeto de lei está em evolução, está em estudo na Câmara dos Deputados Está mais do que na hora de nós criarmos parâmetros pra que o jogo, vamos dizer assim, seja estabelecido de forma honesta De forma legalizada, com as suas contribuições fiscais e nem me venha dizer que ele vai gerar sua negação Porque desconheço qualquer outra atividade que o povo seja 100% cristão, com o Estado, com o Fisco, né Minas Gerais? Mas vamos lá! E mais, uma confusão envolvendo guardas municipais aqui de BH É, tudo teria começado após um deles parar o carro na contramão e em local proibido Aí começou o bate-boca entre guardas municipais Porque um deles achou que poderia parar, sei lá, se porque, enfim, achava que ele teria a prerrogativa de parar em local proibido E aí deu um bate-boca, deu um cri-procô danado E agora, daqui a pouco eu te conto, meio-dia 33, daqui a pouco eu te conto como é que se desenvolveu E se desenrolou essa treta aí Se eles não estão combinando entre eles, imagina a gente, hein, gente? Vamos lá, vamos dar uma hora! E mais, o ladrão que usou uma varinha pra pescar maquiagem e furtar de um salão de beleza do Sul de Minas O cara tá lá no migué, usando a varinha, é isso mesmo, Gabriel? Ele pescou com a varinha de pescar, roubou com a varinha de pescar? O cara é muito ninja, é muito mais ninja do que eu posso imaginar E aí eu vou te contar isso também, sabe, gente? Sul de Minas, cada dia mais vindo pra cá e vindo com notícias como essa aí Eu queria notícia boa do Sul de Minas, vão trazer pra mim, hein, meus garais? Ó, e ainda hoje você vai ver que o último dia de vacinação contra a gripe Foi marcado pela falta das doses em postos de saúde aqui de BH Situação que não é de hoje, né, gente? Desde o dia que começou, a gente trabalha com essa coisa de faltar Já que desde que a campanha começou, nós temos mostrado aqui reclamações da população Sobre a falta de vacina Hoje aqui no nosso chat pela manhã, nós trouxemos o Dr. Carlos Que deu uma explicação sensacional sobre a questão da vacina Sobre a origem do vírus, como é que a gente tem que programar, enfim Mas ficou faltando Ele explicou, eu vou tratar de passar pra vocês alguma coisinha aí do que ele falou Mas essa questão da falta de vacina foi realmente uma questão logística Que chamou muito a nossa atenção Mas antes, vamos lá pro recado importante do dia? Então vamos lá Meu amigo, minha amiga, eu quero que vocês prestem muita atenção Nessa dica que eu tenho pra você, que é toda especial Você tem vontade de ter seu cantinho pra desfrutar da natureza Praticar aquela pescaria gostosa com a família, com os amigos Olha o que a Bandeirantes Imóveis preparou com todo carinho pra você São lindas chácaras Localizadas na represa do rio Paraupeba Próximo à belíssima Cachoeira do Choro Que fica pertinho de Pompéu E eu vou te ajudar a realizar esse sonho Sabe por quê? Porque você vai ligar no telefone que tá na sua tela agora Vai adquirir com prestações a partir de 599 reais Mas não tem mais entrada Não tem mais entrada Você vai pagar só as prestações E detalhe, gente Se você ligar agora e falar que tá comigo aqui assistindo a Alterosa Alerta Você vai comprar o seu terreno Desfrutar de tranquilidade De paz Muita água Muito peixe Muita tranquilidade com a sua família Com seus amigos Agora não são lotes, tá? São chácaras É muito espaço pra você usufruir E ter muito lazer, conforto E tranquilidade com a sua família Vamos fazer o seguinte O telefone tá na sua tela aí, ó 9907-9139 E o telefone fixo Meu time vai encher a tela agora 3134850123 Eu quero que você ligue Hoje é sexta-feira Eu quero convidar você pra ligar Por quê? Porque se você ligar agora E disser aqui, viu, comigo Você não vai pagar nenhum centavo de entrada Entendeu? É a promoção aqui do Alterosa Alerta Em parceria com a Bandeirantes Imóveis Na segunda etapa da Fazendinhas Baú 34850123 Esse é o telefone do seu sonho Agora você vai ver a confusão Envolvendo dois guardas municipais aqui de BH Tudo começou depois que um deles Que está de férias Parou o carro na contramão E em local proibido O que aconteceu em seguida Quem conta pra gente É o Rangel Faula O guarda que segundo a corporação está de férias Estacionou o carro na contramão Mesmo no sentido correto É proibido até parar Como mostra a placa Ele veio buscar o pai Um idoso que estava no posto de saúde O outro guarda que estava trabalhando no local Pediu pra que ele desse a volta E parasse corretamente na vaga de emergência Que inclusive estava vazia Uma vez que a situação do idoso não era grave O motorista se identificou como guarda municipal Deixou o veículo no mesmo lugar E ignorou a orientação do colega O guarda municipal que estava trabalhando Não pôde dar entrevista Mas contou a nossa equipe Que abordou o motorista tranquilamente Por três vezes Pra que ele retirasse o veículo da contramão Além de não obedecer a ordem Disse que foi desacatado Que o homem falou pra ele Pra estudar mais Pra subir de cargo Pra não continuar fazendo vigilância de posto de saúde O reforço foi acionado O guarda que parou no lugar errado Puxou o carro um pouco mais pra frente E por mais um tempo continuou na contramão Tentamos falar com ele Você quer falar com a gente sobre o que aconteceu? Com você eu não quero falar nada Depois ele manobrou o veículo E parou corretamente A coordenação da guarda da regional Venda Nova Chegou e ouviu os dois envolvidos Depois de um tempo O que cometeu a infração Decidiu falar com a nossa equipe Eu tava ali Eu só vim pegar a chave Com meu pai e voltar Coisa de dois minutos Isso não interfere no trânsito O coordenador da equipe diz Que tudo vai ser apurado A princípio Vai ser produzido Tanto um como o outro Um documento Encaminhado ao comando da guarda Para as providências futuras Eu fico imaginando o seguinte Fica dois minutos sem respirar Você Que é o guarda Que respondeu pro Rangel aí Que foi só dois minutos Fica dois minutos sem respirar Fica pra você ver Como é que dois minutos É muito tempo Né Fica dois minutos esperando Pra receber a doação De um coração Fica dois minutos Sei lá o que Não existe isso amigão Lei é lei E lei que você Nos obriga a cumprir Enquanto guarda municipal Por que que você acha Que você teria uma desculpa Pra dar Numa situação como essa Agiu corretamente A guarda municipal Que corrigiu Em guarda municipal Que estava fazendo a coisa errada Se vocês querem corrigir Se você Vocês não Que a guarda municipal Agiu corretamente Agora se você Quando voltar de férias Parar alguém E falar assim Ô amigão Tá parado na contramão No lugar errado Companheiro Não, não, não São dois minutos só Então eu não vou te multar Por causa disso Eu quero ver a multa Que foi tirada pra ele Quero ver a multa Que foi tirada pra ele Porque tira pra todo mundo Né Com todo o respeito Que eu tenho a você E de férias Ninguém te deu o direito Eu não te dei o direito De ocupar o espaço Da contramão E local proibido Ainda vem falar Ah não quero falar com vocês Não Falou depois Ainda quer ser ignorante Ainda Tudo errado Ainda quer ser ignorante Ainda Sinceramente Viu gente Leva mal não Aqui Vários flanelinhas Foram presos Nessa quinta-feira Aqui na capital O Rafa Estão corriqueiras As prisões Desses guardadores De carro Né Boa tarde Olha boa tarde Stanley Pra você Boa tarde a todos Que almoçam aqui Conosco No Alterosa Alerta Muito mais corriqueiras Do que se imagina Viu Stanley De janeiro a abril Desse ano Sabe quantas prisões Foram feitas Quantas 197 197 197 flanelinhas Irregulares Aqueles que gostam De extorquir Que gostam De exigir Colocar o preço Né No serviço No valor ali Da vaga Na noite de ontem Como você disse Foram mais 18 18 prisões Eles trabalhavam Sem licença Da prefeitura E exigiam dinheiro Como eu disse Pra tomar conta De carros Estacionados Atenção Na Savasse Região Centro-Sul E nas proximidades Ali do Minas Centro No centrão da capital Essa ação Faz parte da operação BH Segura Stanley Que durante todo o dia Fiscalizou diversas Irregularidades Na cidade Ô Rafa Cento e quantas prisões? 197 De janeiro a abril Ontem Você pode somar Mais 18 Já passamos De 200 Pois é Aí a gente pode Fazer a seguinte Conta Foram Foram presos 197 Mais 18 E quantos Permaneceram presos? Ah Eu posso dizer Aqui sem medo De errar Que nenhum Porque eu me lembro Da matéria Que nós fizemos Sobre esse assunto Aqui Na alterosa De mostrar A prisão deles Foi preciso um ônibus Para poder levá-los E mostramos E mostramos também A saída deles E da BHC Exatamente Eles chegam assim No TCO E vão embora Por que que não enche O ônibus Desse aí Stanley? E manda eles Capinar um cadilote aí Eu ia sugerir Para você isso Rafael É só cobrar a diária Que eles já cobram Do carro Enche o buzu Desse aí Leva bastante Inchada Bastante pá Bastante saco de lixo E põe esse pessoal aí Para poder limpar a cidade Acabar com o foco Da dengue É isso aí Lá no meu bairro Lá na Lipo de Melo Você lembra aquele lote Que nós mostramos? Lembro O mato já está maior Maior do que eu Já tem 3 média altura O mato Ô Rafael Existem penas alternativas Por que que os juízes Então não atribuem A esses flanelinhas Essas penas alternativas A pena de prestar Serviço à comunidade Na modalidade De limpeza de terreno Olha que bacana né É isso aí Eu acho que está faltando É vontade de fazer Obrigado Rafa Até já Ainda integrando As ações da operação BH Segura A polícia militar Estourou na noite passada Uma casa de jogos De azar Que funcionava No centro aqui de BH Ao todo 18 máquinas Caça-níqueis Foram apreendidas E duas mulheres Presas A suspeita É que o estabelecimento Funcionava há 4 anos Vamos ver comigo Na tela O local fica na rua Da Bahia Bem no centro da capital Para esconder A atividade criminosa Foi usado o nome De uma lan house O jogo do bicho Que também é crime Era ao lado E dava cobertura Ao esquema A pessoa chegava E se identificava Para uma funcionária Do jogo do bicho Que ficava bem aqui Em seguida Tinha a entrada liberada Por meio deste controle remoto Que abria a porta E dava acesso E dava acesso aí Ao local Em seguida O cliente percorria Esse corredor Subia as escadas E dava bem de cara Com essa infinidade De jogos de azar E aqui eles eram Bem tratados Tinha direito a lanche E o ambiente climatizado Isso tudo Para a pessoa Gastar cada vez mais Os policiais Descobriram o local Por meio de denúncia anônima Um monitoramento Foi feito Para comprovar o crime Dezoito máquinas Caça-níqueis Foram apreendidas Os aparelhos Eram ligados E desligados Por sistema De controle remoto Se a gente entrasse E com isso A funcionária Percebesse Nossa aproximação Alguma pessoa Que não tinha interesse De jogar Ela tinha um outro dispositivo Que desligava Todas as máquinas Os militares Recolheram ainda R$ 2.300 A maior parte Do dinheiro Estava escondida Dentro deste micro-ondas Duas funcionárias Foram presas Ivanide Oliveira Silva De 45 anos E Fabíola Gomes De 33 Elas foram encaminhadas A central de flagrantes Do bairro Floresta Ela falou que Trabalha Com jogos de azar Já tem um tempo É a segunda vez Que ela vai presa Que isso não dá problema Que a única participação Dela é Recolher o dinheiro Ou passar o cartão Dos clientes Que na casa Aceitava até cartão De débito ou crédito É o que eu estou falando Está tudo pronto Preparado É só começar a cobrar Imposto deles É só começar a cobrar imposto Porque você chega no lugar Você acha que é Uma lan house Olha lá Está vendo ali Tem o lugar do cafezinho Tem os computadores E tal Quando a pessoa Se identificava Ela dava um totózinho Lá numa bodeguinha E a bodeguinha E a bodeguinha virava Uma máquina Caça-níquel Aí se a pessoa Não pedisse a bodeguinha A máquina virava Só um computador O pessoal Está se organizando O crime é organizado Você sabe como é que é isso Está vendo Olha lá Tudo prontinho É só começar a cobrar imposto Tem café Tem biscoito Tem tudo Agora É contravenção penal Não é crime Você troca em cesta básica Você troca em serviço à comunidade Você troca em opção de coisa Menos cadeia Porque é contravenção penal É quase que se fosse meia grávida Você está grávida Não Mais ou menos grávida Só que eu estou É isso aí É crime Não Não é crime É contravenção penal Dá até pra montar De colocar uma coroa Em cima disso Ô gente Não sou a favor Nem contra Mas acho que tem que discutir isso Legaliza Porque aí sai da criminalidade Vem pra formalidade E vocês que adoram cobrar o imposto Passam a cobrar o imposto dele Eu vou desenhar Eu vou desenhar isso A polícia procura pelo homem Que assaltou uma barbearia tradicional Do bairro Santa Tereza Na região leste aqui de BH Isso aconteceu nessa quinta-feira Além de destruir o local O criminoso ainda agrediu o dono Que é um senhor De 79 anos Acompanha comigo Moacir Fraga teve ferimentos no olho Na testa e na orelha O homem de 79 anos Foi espancado por um ladrão Que invadiu esta barbearia Onde ele trabalhava sozinho A família está indignada Sai lá do bairro PTB Pra vir trabalhar no bairro Santa Tereza Tem um estabelecimento comercial aqui Eu acredito que no mínimo Há uns 50, 60 anos Que ele trabalha aqui na rua Mármore Pra poder ser abordado Por um... A gente vai chamar isso de quê? De lixo, né? Acho que é o lixo da humanidade Não tem outra explicação O criminoso foi visto sentado Ao lado da entrada da barbearia Por longo tempo Câmeras de segurança mostram Quando ele entra no local O homem sai pouco depois E vai embora Com as mãos no bolso Andando tranquilamente As imagens não mostram Mas durante o tempo Que ficou lá dentro O ladrão usou O encosto de uma cadeira Da barbearia Para agredir o comerciante E roubá-lo A vítima ficou inconsciente E somente cerca de uma hora depois É que o seu Moacir Conseguiu sair cambaleando Ele veio até esta lixeira Onde colocou algum objeto Em seguida Voltou para o comércio O socorro só chegou Quando pedestres Passaram pela rua E viram o homem Agredido no local Um ciclista Correu atrás de militares Que faziam patrulhamento Na região Foram eles Que levaram o idoso Para o hospital No bairro tradicional De Belo Horizonte A violência Contra o comerciante Gerou preocupação O roubo Foi no meio da tarde Quando o movimento Ainda é grande O que não intimidou O criminoso Eu ouvi agora de manhã Fiquei horrorizada Ele é uma pessoa maravilhosa Tranquila Calma Fica assim assustada Que Santa Tereza Não é assim Santa Tereza Não é assim O Esplanada Não é assim Aquela região toda Ali de cima Da Silveu no Brandão Não é assim Agora Aonde é que está Seguro Aqui na nossa metropolitana Em qual bairro Está seguro Vira e mexe Eu falo do Mangabeiras Eu falo da Avenida Bandeirantes Eu falo do Buritis Eu falo de Venda Nova Né Eu falo de todos os lugares De BH Não tem segurança Agora Não tem porquê Porque esse caminhar seguro Esse caminhar independente Desse bandido Aí ó Quando você vai ver Que ele sai As câmeras de segurança Daquele entorno ali Vão identificar esse bandido Vão identificar ele Mas olha a segurança Olha a calma A tranquilidade Que o cara sai Depois de ter agredido Um senhor De 79 anos Aí eu pergunto pra você Ele vai responder Por quê? Por qual crime? Por lesão corporal Pode ser de natureza grave? Pode Depende do laudo pericial Mas quem é que pode me dizer Que a vontade dele Não era de matar o idoso E aí Ele responder por um crime Não de lesão corporal Mas de homicídio Na modalidade tentada Porque nessas variações Que os delegados Têm trabalhado Eu tenho visto isso São nessas variações Que nós conseguimos colocar Bandidos como esse Mais tempo na cadeia Porque se nós Captularmos Se nós dissermos Que o crime foi De lesão corporal De lesão corporal Então uma peninha pequenininha Agora se nós Aí é estado que ele ficou Não morreu Porque Deus não quis Não morreu porque o anjo Trabalhou A violência em Santa Tereza Bairro nobre aqui da capital Insegurança no bairro Santa Tereza E também No Santo Antônio Na região centro-sul Aqui da capital Por lá O repórter Ilson Gomes Encontrou Quem já teve A família inteira Inteira Assaltada Olha só Pelas ruas do bairro Santo Antônio Não é difícil Encontrar quem já foi Vítima da violência A gente tem medo De sair à noite Na tarde Dentro do ônibus Houve assalto Magali mora no bairro Há 30 anos Viu o medo Tomar conta dos moradores Década após década Hoje Toda a família dela Já foi assaltada E os amigos também Eu, meu marido Eu fui em plena 4h15 da tarde Me jogou no chão Abaixou a perna Depois foi o meu marido Também que foi Descendo Do carro Assaltado Jogaram ele no chão A minha filha Também já roubaram O bolso dela Assim Violentamente Além dos assaltos Preocupação também Com furtos e arrombamentos O presidente da associação Dos moradores do bairro Santo Antônio Cita três problemas Constantes Que podem ter colaborado Com o aumento Da criminalidade no bairro Um A melhoria imediata Da iluminação pública No bairro Que hoje o município Não está atendendo A troca das lâmpadas Queimadas Dois A instalação Das câmaras Do olho vivo Que nós garantimos Em 2012 No OP digital E nós não conseguimos Ainda nenhuma Câmara de olho vivo No qual participamos Fizemos a grande mobilização Votamos Três O aumento Efetivo da polícia Apesar Que o Vigério 2º Batalhão Que é responsável Pelo policiamento Aqui da região Tem conversado com a gente Tem dialogado com a gente E tem tentado resolver A esperança de dias E noites Mais seguras Para quem vive aqui Veio com o anúncio De reforço No policiamento Segundo os moradores Serão mais cinco viaturas E 15 policiais Para as ações De segurança No bairro Feitas pela PL A polícia militar Ela atua Conforme o mandamento Constitucional De forma ostensiva E é esse o objetivo Com mais militares Na rua Com a presença ostensiva Da polícia militar É aumentar a sensação De segurança Reocupar o espaço público Promovendo assim A paz social E a tão esperada Redução criminal E luzes nos postes Lâmpadas nos postes Por favor Lâmpada nos postes Por favor Estou pedindo A polícia Está fazendo a parte dela Agora Nós falamos Nós mostramos aqui Há poucos dias A demanda Dos moradores De vários bairros Aqui da capital Pedindo a propósito Da responsabilidade Da iluminação Voltar a prefeitura E não mais a CEMIG Aí ó Olha o escuridão Que é Luzes nos postes Por favor Se deram mal Quatro homens E um adolescente Flagrados Com cigarros Contrabandeados Na MG262 Em Sabará Região Metropolitana Rafael Martins A carga Não estava escondida Em qualquer lugar Não né Não mesmo Stanley Não mesmo 810 maços De cigarros Viu meu amigo Eles estavam Dentro de sacos De linhagem Guardados em um caminhão De lixo Os policiais Olha como é que foi Essa história Os policiais descobriram O material Após abordarem Dois homens Que estavam ali De bobeira Sabe As margens da rodovia Sim Eles disseram Estar esperando Uma encomenda Vinda de um caminhão Aí os PMs Resolveram aguardar E não Então não vamos Esperar aqui Com você chefe E assim Perceberam a aproximação Do veículo Stanley O motorista e passageiro Encontraram os cigarros Que teriam vindo do Paraguai Os homens informaram Ali Aí que vem a desculpa Os homens informaram Que desconheciam o conteúdo E que a entrega Se tratava de um favor De um colega De trabalho Do lixão Durante a abordagem O homem que também Trabalha no aterro Assumiu ser o dono Do cigarro E foi detido A polícia Ele disse Ter encontrado o cigarro Enterrado E decidido vender O produto Stanley Ele está com cara De cadeado Exatamente Para isso ele pediu A ajuda do motorista De um auxiliar E foi com seu filho Buscar a mercadoria Na rodovia Todos foram encaminhados Para a delegacia De plantão E devem responder Por contrabando Viu aí? Camarada show Escondido Se nós Se nós tivéssemos tempo Nós encenarmos Hoje eu e você Essa questão do lixão É, eu estou doidinho Para achar um Poço de petróleo Sabe? É, porque Estou andando aí E achei um poço de petróleo Ô Rafael, está no lixão aí? Opa, estou O que tem enterrado aí, meu velho? Rapaz, tem uma sacoleira Danada aqui, menino Mas estou achando Que nós encontramos Ouro aqui debaixo Não tem um cigarro Do Paraguai Contrabandeada Tem, tem também É, porque lá acha tudo, né? Acha de tudo E acha até contador de história, né? Até doende tem lá Até contador de história Acha lá, né? Tem, tem Contador de história Tem os montes Achando que a polícia militar Não está acostumada A ouvir esse mimimi, né, Rafael? Não, e de noite, rapaz Os dois gaiatos Lá na beira da avenida Ô, você está parado aí, chefe? Ah, estou aqui Vendo a lua E detalhe, Rafael A polícia Vocês não estão fazendo nada, não? Não Então nós não vamos fazer nada A gente não tem com vocês É, só toma um café aqui Pedir uma pizza Trem assim Vamos esperar Vamos aguardar a mercadoria Tá certo, Rafael Valeu, obrigado mais também Valeu Cigarro contrabandeado Achado, enterrado no lixo No lixão trabalhando Aham Eita palpa da cupim, senhor Ô gente Um menor foi morto a tiros Dentro de casa No bairro Oruminas Região Nordeste Aqui da capital O autor seria um outro adolescente Com quem a vítima se desentendeu A polícia até já identificou o suspeito Mas ele ainda não foi localizado Quem tem os detalhes da história É a Etel Correia Vamos lá, Etel, contigo No beco onde o garoto de 15 anos morava O assunto entre os vizinhos É a violência que vitimou o adolescente Rafael da Silva Santos Foi executado com vários tiros Estava dentro de casa Nasceu escutando um tiro Aí eu ouvi Estava deitado na hora Seis a sete tiros Amigos do menor Souberam da notícia logo cedo E foram até o local Mas não havia ninguém em casa Era um menino pela ódio Zoador Brindava com todo mundo E eu trabalhava junto com o pai dele Com todo mundo também Trabalhava? Trabalhava Geseiro Geseiro? É Stanley, o portão da casa agora está fechado De acordo com vizinhos A família deixou o local Logo depois do crime Assustada com o que aconteceu Rafael foi executado com cinco tiros Disparados Segundo o boletim de ocorrência Por um outro jovem Com quem ele discutiu Horas antes A casa do adolescente Foi invadida por este atirador E por outros rapazes Que carregavam Barras de ferro E ainda Facas Houve confusão E apesar de Rafael Ter pedido desculpas Ao agressor Ele não foi perdoado E acabou morto Diante da família O menor que disparou Foi identificado Mas segundo a polícia A família ainda não foi localizado De acordo com vizinhos Autor E vítima Estavam envolvidos Com crimes Eu peço licença Mais uma vez Para poder Dizer a você Que está em casa O senhor A senhora Todos que estão nos assistindo agora Alterosa Alerta Que é preciso Eu vou parar de gritar com isso É preciso Que nós entendamos Que o estatuto Da criança E do adolescente Não foi feito Para proteger Adolescente Infrator Não Ele foi feito Para dar garantia fundamental Para a infância E para a adolescência Eu não tenho a menor dúvida disso E acho que ele é um dos melhores do mundo Agora a parte que trata Da punição dos crimes Praticados pelos adolescentes Precisa ser revista Sob pena De eles fazerem Eles Os adolescentes Fazerem a lei Do jeito que eles querem fazer Como você viu na reportagem aí Então ou vocês fazem Ou vocês façam Uma nova revisão Desse estatuto Ou nós vamos continuar Tendo notícias como essa Agora Qual é a sua opinião? Quer falar comigo? Então vamos lá Gabi na tela Rede social do Alterosa Alerta Fala comigo no Facebook Você vai entrar lá Digitar Facebook Barra Alterosa Alerta Vai deixar sua mensagem A gente tem lido as mensagens aqui Dentro do possível A gente vai respondendo Graças a Deus São muitos dos nossos participantes aqui No nosso Instagram Arroba Stanley Guzman Faz seu comentário Na nossa foto De manhã cedo Eu sempre mando um abraço Mando um beijo Vai lá Faça seu comentário Sobre uma matéria minha Um comentário que eu tenha feito aqui No nosso Twitter Que é o nosso canal Imediato de comunicação Arroba Alterosa Underline Alerta O nosso canal do Youtube Onde você pode assistir A todos os nossos programas E esse aqui Que é o nosso canal De comunicação mais imediato Que é o nosso Alerta ZAP Que é o 3197137 Por que que eu estou dizendo Para vocês isso Porque somente nós A sociedade constituída Os cidadãos que são eleitores Os cidadãos que podem cobrar Dos seus eleitos Dos seus deputados Dos seus senadores Dos seus vereadores Essa questão Da minoridade Da maioridade penal Somente a gente Tem a capacidade Não é o poder É a capacidade De bater na porta dele Seu deputado Tudo bem Tudo bem Agora eu vim bater na sua porta Eu é que vim pedir a você Que faça alguma coisa Para que a adolescência infratora Para que os adolescentes infratores Para que os bandidos de menor Possam receber por parte do Estado Uma punição que seja capaz De demovê-lo da ideia De ser bandido Do contrário As notícias vão continuar sendo essas Minas Gerais Eu vou para um rápido intervalo E volto para falar Da falta da vacina Contra a gripe Isso no último dia da campanha E ainda Vamos te mostrar A habilidade de um bandido Que usa uma varinha Para pescar a maquiagem Em um salão de beleza Lá no sul de Minas Fica aí O Alterosa Alerta está de volta E agora com todo orgulho Para todo o Estado Das Minas Gerais Eu quero agradecer a vocês Agora que compõem O nosso sistema de comunicação Aqui da TV Alterosa Muito obrigado Ao Estado de Minas Gerais Que nos acompanha Pelas redes sociais E agora Está nos acompanhando Ao vivo Aqui para todo o Estado Quero agradecer ao senhor Pelo prazer da companhia A senhora Pelo carinho da audiência E quero pedir licença Como sempre faço Para poder estar na sua casa Eu sou o Stanley Guzman E apresento agora Com todo prazer para você O nosso Alterosa Alerta É o programa Que a gente faz Todas as tardes Para atualizá-los Do que a notícia Em todo o nosso Estado Porque Minas Gerais São muitas Como já disse Nosso Guimarães Rosa E por ser muitas Que nós nos desdobramos E vamos para todos Os cantos Do nosso querido Estado Gente A família de uma menina De quatro anos Atropelada E morta Por um motociclista Que fugia da polícia Ela pede justiça Nós vamos ao vivo A Juiz de Fora Onde o meu querido Valmir Rodrigues Tem as informações Sobre esse lamentável evento Valmir Muito boa tarde Se é que eu posso dizer assim Querido Ah meu amigo Não é fácil não Gente que tem que encarar Todos os dias Eu, você E tantos outros Da nossa TV Alterosa Mostrar esses acontecimentos Que vem cada vez mais Permeando o dia a dia Do cidadão mineiro E essa história É terrível meu querido Olha só Oito meses faz hoje Há oito meses Uma garotinha de quatro anos Morreu atropelada Na calçada E era um motociclista Que estava fugindo da polícia Aqui em Juiz de Fora A família Está tentando retomar a vida E a mãe da menina É lógico Espera que o responsável É um desses vida louca Seja condenado Vamos acompanhar Raíssa morreu Após ser atropelada Na calçada No bairro Santo Antônio Ela estava com a mãe Quando o Rogério Ângelo Pereira Bateu em um carro E foi para cima das duas O jovem Que tinha vinte e oito anos Na época Fugia de uma abordagem Da PM Os policiais precisaram evitar Que ele fosse linchado Pela população O rapaz Teve a perna amputada Até hoje Samara tem medo De sair com Michel De cinco anos Dá medo de sair Parece que eu estou vendo Vulto na minha frente Moto Eu tenho medo de moto Qualquer barulho de moto Eu assusto Não fico muito na rua É muito difícil Para mim ficar Conviver sem minha filha A Raíssa faria cinco anos Em julho Nesse tempo Sem a menina A vida da família Sofreu uma reviravolta O marido da Samara Chegou a ficar cinco meses Sem trabalhar No dia vinte e seis de janeiro Houve uma audiência do caso A mãe espera Que o suspeito Seja condenado Eu queria que Os pessoal Me ajudassem A ir da alterosa A fazer justiça Pela minha filha Porque está muito difícil O meu filho Fala nela direto Um pedaço de mim Que foi embora Está muito difícil Viver sem ela Ô Valmir A gente escuta isso Eu tenho escutado Muito isso Pedindo para que nós Da TV alterosa Eu vou pedir licença A você Para poder dizer Que não somos só nós Mas todas as emissoras De televisão Nós deveríamos Nos unir cada vez mais Para que nós pudéssemos Fazer com que A força da lei Produzisse na vítima O efeito Satisfatório Da pena Porque esse cara Que matou essa menina Vai ficar 5, 6 anos Preso E acabou Vai embora para a rua Na verdade Ele acabou Sofrendo também Com esse acidente Uma punição quase que imediata Que a perna Desse vida louca Acabou sendo amputada Por conta do acidente Mas eu vou te ser sincero A dor que fica Para a família Porque eu conversei com elas Ontem pela manhã Com a mãe Com a Samara Com o pai O Rogério E o irmãozinho O Michel E a dor Ela é muito profunda Por que? Você imagina O que é Você perder aquele olhar Que a gente estava vendo Na foto agora há pouco Você imagina O que é perder Toda aquela vida Que teria pela frente E tudo que ela poderia Proporcionar A sua família Infelizmente Quem fica aqui É que é realmente punido A verdadeira pena Fica para a família Que fica acompanhando Agora assim Como você disse Punições muito brandas Foi essa lei Que é muito frágil Agora há pouco Você estava até falando Do ECA Exatamente E eu até Concordo com você De uma parte Discordo em outra Porque o ECA Se bem aplicado Poderia ter realmente Um resultado muito melhor Afinal de contas Nós não temos aqui São magistrados Com coragem Com culhão Para poder fazer Esses moleques Essa molecada Ficar cautelada Até os 21 anos Porque isso está previsto Está previsto No Estatuto da Criança e Adolescente Só que ninguém faz E aí a gente fica acompanhando Barbaridades como essa O cara não sai Do crime Porque está tudo muito fácil E aí chega o ponto Como esse Que nós vimos Esse rapaz Que fez essa barbaridade Atropelou E matou Essa menininha Já vinha de Você sabe Uma capivara extensa Desde novo Fazendo só besteira E continuou Passou a maioridade Continuou Aqui em Juiz de fora Nesta semana Mais um profissional Essa categoria Márcio De segurança Da cidade O número de operações A prefeitura Eu tenho propriedade Vagabundo Mas você quer saber Eles vão fazer o que bem Eles vão fazer o que bem entendem O que tem que fazer é isso É colocar a cabine blindada Só que Primeiro Eles estão colocando aí Eles querem ver o custo Ah quanto custa a cabine blindada 5, 6 mil Agora eu te pergunto Você Que assim como eu Também passou por um caso Como esse De tão perto Quanto vale Uma vida de um profissional Desses Quanto vale Stanley Custo o que tiver Custo o quanto tiver Custo o quanto valer É isso meu irmão É infelizmente Custa tudo Na verdade É o que eu te falo Eles estão colocando o preço Numa coisa que Para as famílias Não existe Não existe preço Não existe como mensurar Infelizmente Nós estamos Nas mãos Dessa vagabundada Fazendo o que bem entende E ninguém toma realmente Aquelas ações Que são efetivas Para poder coibir Tem que apodrecer Na cadeia Esse tipo de gente Ao invés de ficar Essa conversa Agora chega final de ano Início de ano Vamos esvaziar O sistema carcerário Está explodindo Que exploda para lá Vamos transformar então Esses estádios aí Fantásticos Em um monte De penitenciário E cadeia aí Para poder segurar vagabundo Já que é assim E se for explodir Que exploda com eles dentro Exploda com eles para lá Meu amor de Deus Mais uma vez Muito obrigado Deu um abraço Na equipe toda Da TV Alterosa Em Juiz de Fora Para mim Mais uma vez Para a sua excelente intervenção Aqui no nosso Alterosa Alerta Que é de todos nós Meu amigo Muito obrigado Sempre junto Irmão Então vai Até mais Veja agora Veja agora Esse caso Que vem lá O que é um bobo Numa lotérica Ali na área central Aqui de Alfenas Ele percebeu Que tinham várias pessoas No interior da lotérica E aí ele desistiu Desse intento Para não perder a viagem O bandido passou Por esta loja E percebeu Que a atendente Estava sozinha Ele estava de capacete Entrou aqui No estabelecimento E provavelmente ficou de costas para a vítima olhando aqui, procurando por câmeras. Ele pôs a mão na cintura e quando virou, mostrou a faca para a mulher e anunciou o assalto. Ele já falou que era para eu ficar quieta, já foi me abordando com a faca, pediu para eu sentar dentro do balcão. Aí já abriu a gaveta, jogou tudo no chão, pegou o dinheiro que estava lá em cima e foi perguntando se tinha mais dinheiro, se tinha mais dinheiro, se tinha alguém para chegar, se eu tinha carro, moto, alguma coisa. E sem querer ele acionou o alarme da loja. Na hora que ele pegou a chave, ele pensou que fosse uma chave de carro, acionou o alarme da loja sem querer e o alarme começou a disparar. O bandido então pegou dois notebooks, um celular e o resto do material roubado e colocou dentro de uma sacola da loja. Em seguida desceu tranquilamente aqui a rua, virou aquela próxima esquina na rua Manuel Pedro Rodrigues. E nesse momento um policial militar que estava paisana percebeu que havia algo estranho e começou a perseguir o suspeito. O bandido começou a correr, mas não foi muito longe. Este comerciante, que não quis se identificar, conseguiu deter o suspeito. Eu preparei um soco, mas eu não dei um soco, eu joguei ele no chão aqui. Eu dei uma rasteira, eu joguei ele no chão, daí a polícia chegou. Luan dos Santos Rocha, de 19 anos, foi preso e encaminhado para a delegacia. O material roubado foi recuperado, assim como a faca que ele teria usado no assalto. Segundo a PM, Luan estava em regime de prisão domiciliar. A dona da loja chegou minutos depois e viu que o local estava todo revirado. A mulher que tem o estabelecimento há pouco mais de um ano, desabafou. Nós não temos segurança nenhuma, mas não é só no comércio, como em casa também. A comerciante ainda conta que irá colocar câmeras na loja, mas acredita que isso não irá resolver o problema. Eu acho que nem isso também, hoje em dia, eles estão respeitando, né, que eles fazem do jeito que eles querem. Eles se atrevem, entram e fazem conforme eles mandam. Atrevimento era a palavra que me faltava, não me deixa, Gabriela, não me deixa esquecer nunca mais dessa palavra. Eles são atrevidos. Agora, eles são atrevidos por um motivo muito simples. Eles estão a cada dia que passa, tomando mais pé do que é a lei, tendo mais acesso aos meandros da lei e fazendo, praticando crimes à luz do dia. Vai, você está vendo aí, olha a cara dele, né, Rosto? Olha a cara desse bicho aí. Olha lá, entra para assaltar e não tem a menor dificuldade em pegar aquela faca que você está vendo ali e tirar a vida da pessoa. Ele não tem dificuldade em fazer isso. E aí, o que me faltava, a palavra que me faltava era essa. Eles são, além de muito valentes na hora do crime, óbvio, eles são atrevidos. Porque nós temos, como disse muito bem o Valmir, nós temos uma justiça leniente. Nós temos uma justiça fraca. Não são os operadores, é o conjunto de leis. Agora, é muito fácil para ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Superior Tribunal de Justiça, dizerem que é necessário se dar aos bandidos um tratamento humano. É muito fácil, porque eles possuem carros blindados, eles possuem segurança, eles têm prioridade em assentos, eles viajam em classes especiais. Se viajam, ganham diárias para isso. Com perdão, dá uma palavra. É muito fácil para vocês, que estão na parte de cima da pirâmide, achar que aqui embaixo está tudo certo. Bandido bom, para mim, não é bandido morto. É bandido processado, julgado e preso. O que acontece com ele dentro da cadeia é que me importa muito pouco. Na verdade, não me importa nada. O que acontece com ele dentro da cadeia, para mim, não importa nada. Do sul de Minas, a gente vai para o centro-oeste do estado, onde bandidos explodiram um caixa eletrônico instalado dentro de um supermercado de Divinópolis. Apesar da destruição, os criminosos não conseguiram levar o dinheiro. Vamos ver comigo? Na tela. Os bandidos pulam a grade do estacionamento do supermercado e seguem em direção ao caixa eletrônico. Dois monitoram a movimentação da rua, enquanto dois tentam abrir o caixa com o pé de cabra. Em seguida, os criminosos colocam uma dinamite no caixa e se distanciam. Dá para ver o fogo consumindo o pavio até a explosão. Há muita fumaça. Os bandidos voltam para verificar se o cofre foi aberto. Menos de dois minutos depois da fuga dos criminosos, a polícia militar chega. As imagens serão analisadas, tendo em vista que o estabelecimento comercial possuía câmara de segurança. A Dair mora perto do supermercado e ouviu o barulho da explosão. Minha menina levantou e falou, Pai, o que é isso? O que é isso? Achou que era lá em casa, né? Aí eu falei, não, é lá na rua. Agora eu não sei aonde, eu achei que era pneu que tinha estourado na rua, né? Este caixa eletrônico atende a mais de 40 bancos até os internacionais e funciona 24 horas. Mas aqui o acesso é permitido apenas de 8 da manhã às 9 horas da noite, quando o supermercado encerra o expediente e os portões são fechados. O equipamento estava aqui há três anos e foi a primeira explosão. De acordo com o operador do caixa, este tipo de equipamento tem proteção extra contra roubos. Eles não conseguiram arrombar o cofre e nem chegar próximo ao dinheiro. Apesar de tudo, é um caixa eletrônico bem preparado, né? Ele tem vários dispositivos, como mancha notas e um outro dispositivo bem fluente a um caixa eletrônico é um gás que tem nele altamente tóxico. As viaturas estão aí em rastreamento, foi passado aí para todas as viaturas do turno em rastreamento aí para conseguir capturar os suspeitos. A gente conta com esse apoio da população e pode estar ligando aí para a gente via 190 ou também no disco denúncia 181. Eu estou aqui falando que não tem, que deveriam desenvolver, mas pelo que o rapaz falou, já tem o mancha nota, é isso, meu tio? Já tem o mancha nota? Ele falou que tem o mancha nota. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, nunca vi um dono de banco, um banqueiro, um presidente de banco reclamar do excesso de destruição de máquinas. Eu nunca vi a empresa que fabrica a máquina reclamar da destruição delas. É porque deve ter um seguro bem pesado em cima disso, né? Porque quanto mais explode, mais nego põe e aí alguém está levando lucro nisso aí. Eu sei que eu não sou. E agora está na hora. Gabi, não ia encerrar a semana, Gabriela Camargos. Eu fui falar, acho que ontem, 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 sobre essa questão de explosão. Eu disse, Tânio, mas não foi explosão não. Levaram o cofre de uma vez. Deixaram para explodir lá em casa, na casa deles lá. Gabi, então estamos encerrando a semana com uma explosão de caixa eletrônica. Você concorda, chefa? Então pronto, está aí. Ainda bem que, segundo informações desse rapaz, a tecnologia foi contra a atitude do ladrão, porque é um caixa eletrônico reforçado. É igual o jabuá ou angu, que eu preciso comer quando acabar, que eu estou morrendo de fome. É um caixa reforçado. É igual o Rafael Martins, reforçado. Cadê ele? Pegou no pulo o Rafael Martins de novo, não? Pegou, pegou, pegou. Peguei, né? Uma correria danada aqui, melhor. Cortou minha testa, fora. Você almoçou, não? Não, estou no rango. O que é um caixa reforçado? Me fala. Um caixa reforçado? É. Ah, ele vem dobrado, né? Não é? Ah, vem, vem. Bastante conteúdo. Como diz lá na roça, é muito conteúdo. É muito conteúdo, né? Muito conteúdo. Nossa, aqui, ó. Você é um apresentador reforçado. Reforçado. A cadeira da minha avó era reforçada. E o caixa eletrônico? Está reforçado. Reforçado de dinheiro. Não levou dinheiro dele? Não levaram, não, né? Não, é reforçado. É reforçado. Esse aí está bom. Por que não põe todos os caixas reforçados? É justamente essa a pergunta, né? Já que não consegue parar de vender a dinamite. É. Por que não reforça o caixa, né? Eu estou te perguntando. Por que não reforça os caixas? Ah, porque isso aí deve ser muito custo, né? Não é? Custa caro. Você de reforçado. Você estava sentado de novo, agora? Eu estava aqui na lateral, aqui, ó. Tá bom. Justo também pensando o que eu vou trazer de reforço na hora do almoço. Olha o que a Gabi tem para falar para você. Olha o que a Gabi vai falar com você, nossa chefe. Fica na sua, hein, veaco? Desculpa aí. Veja agora a criatividade de um ladrão lá do sul de Minas. Ele usou uma varinha para pescar maquiagem que roubou de um salão de beleza. Os caras são ninja, mas são ninja com beleza. Põe na tela aí. O bandido chega por volta das duas horas da manhã. Ele observa o local e o movimento da Avenida Benjamin Constant. O lagrade vai para os fundos. O criminoso aguarda alguns minutos para pular este portão lateral. De acordo com o comerciante, o alarme não foi acionado. E só pela manhã, as funcionárias deram falta nos objetos furtados. Os funcionários, verificando aquela desordem na recepção, acharam estranho e entraram em contato conosco. Imediatamente, a gente chegando no local, a gente já deu por falta de alguns itens da recepção. E aí fizemos o acionamento da polícia militar. Como as janelas estão com grades, o único jeito que o bandido teve foi seguir pelo telhado até este jardim. O ladrão tentou arrombar esta porta de vidro, mas não conseguiu. Como o bandido não conseguiu arrombar a porta de blindex, ele pegou esta barra de ferro, entortou ela e fez um pegador. Aí ele arrombou a janela e por entre as barras de ferro foi puxando produto por produto. Depois disso, ele andou pelo telhado novamente até levar o material furtado. Maquiagens, um celular também foi furtado, itens da beleza, coloração que estavam no estoque de fora, o estoque externo nosso. Então ele levou materiais de uso dentro do salão de beleza e materiais de revenda. O bandido então procura por mais objetos de valor e segue por este local, mas percebe que está sendo filmado. O criminoso pega uma toalha e cobre a câmera de segurança. Depois, pula o portão e começa a arrumar os produtos furtados. Ele coloca dentro de uma sacola e foge em seguida. Marcelo está revoltado. Ele reclama da onda de furtos na cidade. A gente fica triste porque a gente vê que a ocorrência desses furtos na cidade vem aumentando. O prejuízo foi de cerca de 3 mil reais. Muitos dos produtos são importados. Depois do furto, o comerciante pensa em investir em segurança. Como encontramos ainda pontos falhos na segurança, ou seja, a gente vai ter que investir mais ainda, né? Em câmeras, em sensores de presença, para que a gente possa se sentir um pouco mais seguro em relação ao comércio. É, eu, de repente, podia colocar lá um choque de uns 30 mil volts naquele negócio ali, né? É, podia colocar uns 6 hot vales sem almoço e nem janta, né? Aí é o seguinte, na hora que o sensor, eu coloco uns 6 ou 7 hot vales sem almoço e nem janta para rodar ali. E aí, meu irmão, na hora que o cara ameaçar por lá, ele já tem que despedir da mãe dele, porque ele não volta. Ele não volta. Tudo que a pessoa faz hoje para trabalhar tem um ordinário de um vagabundo que inventa uma maneira de ir lá e roubar. Eu estou dizendo para vocês e vou repetir. Os caras não estão levando o nosso patrimônio material mais. É isso que eu queria explicar para a senhora que está em casa. Para o senhor que está em casa. Eles não estão levando o nosso patrimônio material mais, o nosso celular, a nossa maquiagem, o carro. Não. Eles estão levando a nossa expectativa de futuro. Eles estão levando a vontade de sair de casa. Eles estão levando a vontade de nós não possuirmos mais comércio. Estão tirando de nós o direito de termos esperança. Mas isso, só a lei e uma boa lei é que vai nos remeter a esse tempo. No tempo que se fazia. Papai fala isso comigo até hoje. No meu tempo não era assim, não. Hoje não pode ser diferente. Hoje tem que mimimi para tudo quanto é lado. A polícia vai encostar em alguém. Opa! Olha o direito de tomar, hein? Não liga para o deputado tal que ele vem cá desengar com você, hein? Costa quente o bandido tem. Nós não temos não. O bandido tem. Agora deixa eu dar uma relaxada aqui. Uma hora e vinte e cinco minutos. Você está em casa? Tranquilo. Então presta atenção porque eu vou falar para você uma dica que vai mudar a sua vida. É o último final de semana para você comprar seu apartamento na tenda com entrada. A partir de quarenta e nove reais e noventa centavos, meu amigo. Quarenta e nove e noventa é a entrada. É isso mesmo. É o ofertão tenda. Último final de semana nas lojas para você sair do aluguel com entrada a partir de quarenta e nove e noventa. Dá para acreditar? Dá, porque na tenda é assim. Ligue agora no quatro mil e três quarenta quarenta ou vá até as nossas lojas. Porque você ainda tem subsídio de até vinte e cinco mil reais do programa Minha Casa Minha Vida. Aí fica mais fácil você realizar o sonho da casa própria. Sair do aluguel e passar a pagar uma prestação do que é seu. E a entrada? Quarenta e nove e noventa? Esse é o último final de semana nas lojas tenda, hein? Somente até sábado você compra seu apartamento com entrada a partir de quarenta e nove reais e noventa centavos. É imperdível, inacreditável e você vai ter certeza se ligar no quatro mil e três quarenta e quarenta. São apartamentos em BH, Santa Luzia, Vespasiano, Betim, Sete Lagos. Então escolha logo o seu e saia de vez do aluguel com entrada a partir de quarenta e nove e noventa. Ligue agora no quatro mil e três quarenta e quarenta. Está na hora de realizar o sonho da casa própria. Vá esse final de semana até uma loja tenda ou ligue agora no quatro mil e três quarenta e quarenta. Não perca esse ofertão tenda. Construtora tenda, nosso negócio é construir felicidade. Está o telefone na sua tela aí, ó. Liga lá. Um caminhoneiro morreu na noite dessa quinta-feira em um acidente na MG 050, próximo à Pedra do Indaiá, que fica no centro-oeste de Minas. Ele teria invadido a contramão e atingido em cheio uma van escolar. Olha só. A cabine do caminhão ficou destruída. O ônibus escolar teve a parte da frente danificada. O acidente foi neste trecho da MG 050, próximo à Betânia, distrito de Pedra do Indaiá. Adriano chegou ao local logo depois da batida. A hora que eu cheguei aqui, eu só dei um olhar do motorista do caminhão e do ônibus estava lá e já estava cortando a ferragem para tirar ele, mas ele estava só para baixo, preso. De acordo com a polícia militar rodoviária, o caminhão que seguia no sentido Formiga de Vinópolis, invadiu a contramão neste trecho de faixa contínua e atingiu o ônibus que pertence à Prefeitura de Pedra do Indaiá. O motorista do ônibus estava sozinho na hora do acidente. Foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para o hospital em Formiga. Pouco antes da batida, ele tinha deixado estudantes em um distrito que fica a cerca de três quilômetros daqui e seguia para a Betânia buscar professores que dariam aulas à noite em Pedra do Indaiá. O caminhoneiro Gil Cileu Benedito Diniz, de 59 anos, morreu na hora. Moradores da região dizem que acidentes são frequentes no local. Geralmente ocorrem acidentes aqui praticamente todo mês. Acidentes fatais assim como esse, eu acho que a nascente da Gerais deveria analisar isso aí. Vai ficar isso aí para o resto da vida? Como vai fazer? O caminhão ficou atravessado na rodovia. O fluxo de veículos precisou ser desviado para o acostamento e o trânsito ficou complicado. Estão sendo ouvidos pela Polícia Federal e o governador Valadares os suspeitos presos na terceira fase da Operação Mar de Lama, que investiga irregularidades na administração pública da cidade. O repórter Washington Bonifácio traz para a gente as últimas informações. Acompanha comigo. Nós estamos de plantão aqui na porta da Delegacia da Polícia Federal, acompanhando a movimentação hoje, porque vão ser ouvidos os suspeitos da terceira fase da Operação Mar de Lama presos ontem. Foram 17 pessoas, entre elas, 7 vereadores. Um oitavo, que já teria perdido o mandato no início do ano, também estaria envolvido, segundo a polícia, e vai ser ouvido. Até agora, chegaram 5 pessoas aqui. A gente conseguiu identificar o ex-secretário de Serviços Urbanos e um vereador. A gente não sabe exatamente qual o tempo que vai durar todo esse depoimento, porque depende do que as pessoas vão falar. De qualquer maneira, a gente vai continuar aqui acompanhando e até a segunda-feira, todos os 17 serão ouvidos. A TV Alterosa continua de plantão, acompanhando os dobramentos desse caso lá em Valadares. Agora chegou a hora de tirar dúvidas sobre os seus direitos. Fala aí, doutor. Esse ano, a escola da minha filha resolveu cobrar uma taxa, substituindo a lista de material. E eu achei um pouco estranho. Gostaria de saber se isso realmente é normal. Olá, Saleide. Tudo bem? Olha, essa situação tem sido vista, tem sido percebida, usada pelas escolas cada dia mais. O que acontece é o seguinte. Pode, é possível, seria um facilitador para nós pais. Desde que a escola forneça ou faculte aos pais ambas as possibilidades. O pai pode optar por pagar a taxa ou, se quiser, o pai pode ir pessoalmente, diretamente à papelaria e ele próprio fazer a compra do material. Então, é uma faculdade, é uma opção. A escola tem que oferecer como uma opção a ser escolhida pelos pais. Segundo detalhe, essa taxa, esse valor pago, a escola tem que oferecer essa faculdade e discriminar ponto a ponto, item a item a quê, que aquele valor da taxa corresponde. Por exemplo, tantos pacotes de papel, tantos borrachas, tantos lápis, tantas colas. Nesse caso, discriminado poderia. E o que eu sempre falo, um cidadão bem informado é um cidadão mais bem preparado para eventuais adversidades. Obrigado, doutor Romulo Brasil. Hoje é o último dia da campanha de vacinação contra a gripe e há alguns postos, né, desde a tarde de ontem, já não tinham mais, não tinham mais as doses da vacina para a população. Nós fomos em três nessa manhã tentando achar, né, buscar e fomos em postos aqui de BH e só tinha um, a vacina. Só um desses postos é que tinha a vacina. Acompanha comigo. Ela disse que rodou, tentou de novo, cansou, depois veio mais uma vez aqui, procurou em outros postos e nada de vacina. Já fui em sete postos de saúde aqui na região de Venda Nova e nenhum dos postos tem H1N1. A dona Marlene contou que a filha dela, que é especial, estava com febre e não pôde tomar a vacina quando tinha. Agora que a menina está melhor, as doses acabaram. Eles falaram que vai vir uma nova remessa de 50 doses, mas não tem previsão ainda, que não fazem reserva nem para quem é acamada e nem para quem é especial. Dona Nilce, de 76 anos, estava de cama. Mesmo assim veio de carro em busca da vacina e não encontrou aqui e em outras unidades também. Fui na Santa Mônica, Santa Mélia e aqui, nada. E a parte da manhã foi toda assim no centro de saúde do bairro Rio Branco. Muita gente chegava e via logo de cara este aviso aí, super desanimador. Já está entendendo o terceiro posto que eu passo, não tem. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que a capital já atingiu a meta geral de vacinação, que é de 80%. E que a cobertura do dia 25 de abril a 13 de maio chegou a 94%. O último dia é nessa sexta-feira e não há previsão de prorrogar. A Prefeitura até informou que depois da campanha, se houver vacina, o público-alvo pode procurar os postos de saúde. No bairro Santa Mélia, o último dia de campanha também foi sem vacina, segundo os pacientes. Já no posto do São Pedro, a fila estava enorme. As pessoas disseram que chegou uma remessa com 400 doses. Olha, enquanto não tem vacina e a campanha se encerra hoje, mais três casos de gripe H1N1 foram confirmados na última semana aqui em BH. Quantos mais serão necessários para que vocês possam continuar vacinando? Né? Agora vamos mudar de assunto. Vamos falar de coisa boa, sabe por quê? Tem uma peça muito engraçada que está em cartaz aqui no Teatro Alterosa. É a comédia A Fila Anda, que conta a história de uma mulher que passa a vida toda sonhando em encontrar um grande amor. Ela faz terapia, lê livros de autoajuda, até que encontra a alma gêmea. Mas para saber direitinho tudo o que acontece e dar boas risadas, vem aqui no Teatro Alterosa amanhã, sábado, às 9 da noite. Os ingressos custam R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia entrada, né? Ó, e também tem a opção de diversão para criançada. É o espetáculo Elsa e Anna em brincadeiras congelantes. A peça é sobre a história de um sonho encantado da menina Lili com as princesas Elsa e Anna. Quando ela aprende várias brincadeiras populares da velha infância. Com isso, percebe quanto tempo desperdiça presa na internet e brigando com a sua irmã. O espetáculo acontece nesse sábado e domingo, 21 e 22 de maio, às 16 horas aqui no nosso Teatro Alterosa. A inteira custa R$ 40,00 e a meia R$ 20,00. Olha, Minas Gerais, eu vou para um breve intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta e tem mais notícia para você. Fica aí. Ó, eu estou de volta, mas estou de volta com uma super dica para você, sabe qual é? O Minas Cap desta semana é um convite à aventura para você que sempre sonhou em ter um Jeep. Essa é a sua chance, mas se você, obviamente, prefere uma aventura sobre duas rodas, o Minas Cap tem um prêmio especial para você. Confira a premiação recheada que o Minas Cap vai sortear nesse final de semana. Vamos lá. No prêmio principal tem um Jeep Renegade zero quilômetro, mais R$ 25,00 em dinheiro para você pegar a estrada, e mais uma Honda CG 160 no primeiro sorteio, e mais uma CG 160 no segundo sorteio. Ainda não acabou não, no giro da sorte você concorre a 20 prêmios de R$ 2.000,00 em dinheiro. Faz o seguinte, vá até o ponto de venda mais próximo da sua casa, ou compre direto da sua casa pelo site www.minascap.com. Agora é a sua vez de ganhar no Minas Cap. Eu digo sempre, dê uma chance para a sua sorte, né? Dê uma chance para a sua sorte. Tá aí, olha só que prêmio maravilhoso que você concorre pelo Minas Cap. Dá uma chance para a sua sorte, meu amigo! Vai lá e compre o seu! Agora, tem outra dica importante também, né? Nesse sábado, tem uma ação muito legal lá na Praça José Verano da Silva, no Barreiro, aqui em Belo Horizonte. É o Viva a Praça do Centro Universitário UNA, que tem o apoio da TV Alterosa. Cerca de 160 alunos e professores da UNA vão oferecer vários serviços, como orientação sobre o orçamento familiar, elaboração de currículo, consultoria jurídica, orientação sobre dengue, aferição de pressão arterial, desenho de sobrancelhas e ainda, recriação para a criançada com direito a pintura de rosto, camelástica, enfim, é uma festa. Não fique fora dessa, né? É, amanhã, sábado, das nove da manhã ao meio-dia, na Praça José Verano da Silva, no Barreiro. O Rafa vai estar lá! Vai, vai, Rafa! Opa! Sempre, sempre a praça é nossa! Falou que é festa que está junto, meu amigo! A praça é nossa, meu amigo! Não é? É isso aí! E é lá no Barreiro, terra querida nossa! Ô, rapaz, tanta gente querida no Barreiro! É minha avó, Dona Maria! Alô, Dona Maria! Um abração para a senhora, avó da minha amiga Monique. Sim! Querida também, viu? Gosto muito do pessoal do Barreiro. E os abraços sempre oportunos de Rafael Batista? Tem um abração para a Viviane Beatriz, lá do Facebook, que está nos assistindo. Um abração para a Luciana. Alô, Luciana e a Lia, lá do Caissara. E também, pode ser um jabá aqui, Stanley. Mandar um abração para o Éder e para a Marília, donos do Bolotas Calcos, meu filho. Opa! Eu vou comer um anguabaiana lá hoje, tá? Você gosta de anguabaiana? Eu vou comer um corvo. Olha, eu também tenho abraço, Rafa. Bom demais! Quer ver? Eu quero mandar um abraço para o Miguel, lá de Governador Valadares, para a Sônia, lá de Pitangui, a Elaine, de Sete Lagoas, a Joana, lá de Santa Luzia, a Yara, de São João del Rey, né? Todos eles ligados aqui no nosso programa, nos dando o prazer da companhia. E você, tá ligadinho? Então, faz o seguinte, participe com a gente, venha para a nossa rede social. Vem cá, vem para cá. Olha aqui, Gabi. Coloca aqui o nosso Facebook. Vem cá, gente. Participa comigo. Manda um abraço. Manda um pichão de orelha. Mas manda! Aqui, ó. Facebook, barra, alterosa, alerta. No nosso Instagram, arroba Stanley Guzmão Oficial. Vá lá curtir nossas fotos no Twitter, arroba alterosa, underline, alerta. E se você não assistiu o programa ou quer mostrar o programa para algum conhecido seu, tá aqui, alterosa, alerta, MG. O mundo inteiro assiste pelo canal do YouTube. E se tem mensagem para mandar para a gente, tá aqui, ó. 31 9 7137 7007. Eu quero aproveitar aqui hoje, é sexta-feira, para poder mandar um abraço muito grande para as pessoas, para os meus amigos de Governador Valadares, que mais uma vez têm escolhido a TV Alterosa. Eu sei que é o Minas Gerais inteiro, né? Mas os meus amigos que têm mandado sempre mensagens para cá, agradecendo o nosso apoio, agradecendo e parabenizando a equipe da TV Alterosa em todas as cidades que acompanham o nosso sistema de comunicação aqui. Meu mais sincero muito obrigado. A gente encerra mais uma semana com aquela sensação de dever cumprido. Quero agradecer a minha equipe que está aqui, todos os nossos cinegrafistas, o pessoal do Twitter, pelo carinho e pela competência. É muito bom trabalhar com vocês, é muito bom fazer o Alterosa Alerta para você que está em casa. Minas Gerais, um bom final de semana e muito obrigado por tudo. Um beijo enorme no coração de vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Minas Gerais, um bom final de semana e muito obrigado por tudo.